TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro Levantou, tirou de lá o Ranieri Sobra que sobra A sobra é do Guarani de Sobral Bateu de longe A bola foi pra fora Pelo menos arriscou Foi o Gleitson, né? Quem ali com o Bruno Senna Camisa 5 Quem cobrou foi o Renato Pra ser o Ninho Opa! Olha o que eu falei do vento Que bola enviesada Eu já ia dizendo pra fora Me enganou também, viu? Volta pelo meio com ele Com o jogador Gleitson Vira aqui, vira com o Zé O Zé passou do primeiro Chutou muito mal A bola passou à esquerda Do goleiro César Bem que o... Bola tocada De lateral não tem impedimento Bola tocada aqui pro André Vira aqui, vira No meio O Dadalte Bateu na trave Apareceu O pessoal do banco chiou A bola é sobralense Levantada na área Saiu o César Catando o barbuleiro Olha o gol GOOOOOOOL Do Guarani TV Artilheiro